Qual é? Eu sou o Bey, mas eu sou o DrangdaLegacy e no vídeo de hoje eu trouxe a gameplay de Venossar de Petal Dance. Funcionando pra vocês por que que Attack Speed funciona tão bem com ele, já explicando um pouquinho, é porque a boosted dele dá muito, muito, muito dano. Então apesar de ele dar dano físico, quem não ajuda tanto ele, como honestamente ter mais dano especial ajuda em quase nada pro Petal Dance dele, já que tipo o scaling da habilidade é muito ruim, assim, a velocidade de ataque, ou resistência, ou corta cura, ou colher, vão ser um pouquinho melhores pra eles, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Eu falei pra vocês que eu tava voltando de Londres e a gente tava passando pelo catálogo de filmes, tava eu e o Souto, e eu tava passando falando dos filmes que a gente assistiu, e o Souto já viu, tipo, todas as animações, todas. Tá bom, não todas, mas tipo, ele já viu 90% das animações, e dessas 90% da Disney ele viu 100%, ele viu todas as animações da Disney já, todas, todas, sem exceção. Princesa, drama, terror, comédia, ele viu tudo, tudo, tudo. Não deixou passar uma. Irmão, não deixou passar uma. Irmão, não deixou passar. É, não deixou passar. Então, essa é a gente vai precisar. Eu acho que essa build de civil não tem dano suficiente pra me matar Ai vamo ver Ai, ou tem né Se bem que são 3 attacker me batendo né Se bem que antes de ter petal dance eu tenho tipo metade do meu sustain né Tá superando meio aqui Ai 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 Eu acho que eu tô vivo Cara eu tô menos tank do que eu Caraca Esse moleque sumiu Ai vai acabar o jogo eu já tô até vendo o shake Ai meu topside Topside drift Já tô até escutando Ai eu queria estar blocado pra ele Ai que meu topside nha 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 eu sou o Tyrk acabei de pegar a bola aqui Eletroball barreira ao invés de pegar agility Nha, 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 nha Será que o que é pior? Como ele não usou barreira ali, ele deve estar de coach Aqui não Ah, era barreira Foi as abelhas do meio já Eu queria um grupinho de abelha procurar Eu queria também ter pontuado aqui no bot Muitas coisas que eu queria e que eu não vou conseguir fazer Minha rede, né? Tem Minha handa, drop Entrou Deixa eu ver, você joga no ovo, filho Olha o surfe pra pegar o bagulho Calma do Chircolino Ué, era o que eu queria jogar isso aqui, mas tudo bem É, barreira não vai te ajudar, viu A Blizz tá viva já, né Ah, entrou nisso Ele quebrou ainda, nice Ela pulou o bot, só demorou 3 Ok, nice Ali no bot eu não vou mentir não Eu não entendi onde estava o meu caroço E eu pensei, tipo, mano Que seja o que Deus quiser E Deus não quis, né Caraca Ah Saber a hora de recuar faz parte também Nossa, quase é uma desgraça, não? Ah, mas eu não tô, tipo, muito squishy, não Tô tomando muito dano, velho Cadê um falleck do outro lado Pra eu ficar Chupando o 6 de uma vez Quer dizer, não? Não, 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 não Não, 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 não Cara, o que o Venossar faz com o FPS é engraçado, né Bichão taca o FPS pra Narnia Não, 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 não Bom, não Não, 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 não A gente perdeu! Acho que a gente perdeu. Ah não, pera. Aham. Cinderace. Padrão cinderace de qualidade de solo que, tá ligado? Estamos em fogo! É simples assim, cara. Se você tem um cinderace e um desse do ar, você moscou, filho. O Raikos acabou. Como essa rima? Moscou, o Raikos acabou. Eu falo pra vocês, mano, o que eu mais quero no meu time é a rapaziada que só bate o objetivo que nem bote, velho. Isso é coisa boa demais, mano. Porque se você estiver atento enquanto o cara tá fazendo isso, é muito difícil de perder, velho. Vem cá, Tyr, que bagrezinho. Vou botar na tua cabeça, teu pequenininho. Leru, 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 leru. Pera aí, onde que ele morreu mesmo? Foi aqui, né? Tá plantada a semente. Tóxico. Ele nem consegue ver. Tá de boa. Que bizarro esse jogo. Olha lá, já começou. Minha topside, nhe, nhe, nhe. 72k, nhe, nhe. Nhe, nhe, nhe. Nhe, nhe. Nhe, nhe. Nhe, nhe.